Fala Manolos, bem vindos ao episódio 3 da série dos Passos Bem, eu esqueci de avisar pessoal É, que... É, o Davi tá aqui com a gente nesse episódio O que não é muito importante Eu esqueci que na última semana de avisar que eu iria viajar Por isso que eu não fiz nenhum vídeo E por isso que eu não falei nada porque eu esqueci mesmo Que eu viajei semana passada Mas eu voltei já e... Que diabos é isso, Davi? O que? Alguém... Ah, maldito Doutor Bigode nos trancou aqui no spawn Ele empre... Yeah, yeah Ah, me ajuda... Maldito Me ajuda a quebrar aqui, cabão Então pessoal, é só fazer um lugarzinho de dois por dois Um espaço pra gente passar Não, essa é retardado, não é pra quebrar tudo Quebra esse aqui, eu quebro de cima Eu quebro de cima, você quebra de baixo Que seja Bem pessoal, nesse episódio aqui a gente vai fazer uma pequena base aqui No mundo normal, só que a gente vai logo se mudar pro espaço Porque a gente quer focar no espaço nessa série Eu tenho a impressão que não tá quebrando Tá quebrando sim, eu tô vendo a partícula Daqui a... Daqui a pouco eu quebro É... A gente vai logo direto pro espaço Vamos pegar a impressão da nave do Doutor Bigode Que é rio corrente Ah, não! Eu parei de quebrar Ai, que bosta O meu ainda não parei Dá pra... Dá pra fazer parkour pra sair aqui, ó, cara Ó, pronto, vem Vem, mano É o que eu tava pensando Só que você mandou fazer esse trabalho escravo aqui Tudo bem Oh, 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 oh Ai, meu Deus Nossa Caraca, isso aí Só vi a explosão Deixa eu cair Eu perdi um zumbi de ouro aqui Tá Descobri o irmão do Critter Então, pessoal Eu tô aqui com as coisas que eu e Lisa pegamos no último episódio Ai, Cacilda Pera aí, essa parte aqui não tá destruindo Oba! Não, para! Devolve, Davi Essa é a parte do spawn Eu esqueci de proteger Ah, que... Ah, meu Deus Ah, dep... Ah, que que eu faço aqui? Não tá protegido Eu pensei que tava protegido Vou botar pedra Bonito Depois, depois eu conserto NÃO! Meu Deus, quanto creep, mano! Filha da puta! Salve-se! Ah, meu Deus Eu tô quase morrendo, pra falar a verdade Então, eu tô com bastante ferro e ouro Que eu vou dar aqui pro Davi Que ele não tem absolutamente nada Ele começou hoje Primeira vez que ele tá entrando aqui Puta que o pariu Davi, me segue É, vamos pra... Ah, a gente vai fazer uma base aqui na... Vamo pro norte Vem, me segue Chega mais Vem, mano Vambora? Calma Ah, eu tô com meio coração Tá, você tem baixa de comida, não tem? Não Tá, eu vou te dar algumas coisinhas aí Vai lá embaixo Vou te dar isso, vou te dar isso, vou te dar isso Isso E... Arquiflash fica comigo E... Tem uma espada, não? Não Infelizmente, não Tá, vem comigo Vamo lá Você é muito não protegido, Leo Vamo um pouquinho pro norte Eu nem vou esconder nossas coordenadas Porque... A gente não vai fazer nada demais nessas coordenadas Vai ser só uma base temporária Pra se mudar direto pro espaço Pra pegar material Só isso Exatamente Acho que o som do jogo tá um pouquinho baixo demais agora Ah, eu tô com a música do... Depressivo do Minecraft Deixa eu tirar Ah, essa música é muito feliz Tá Ah não, ela é triste Tem uma ravina aqui Mas a gente não vai nessa coordenada Porque a gente não precisa de ferro Tem ferro necessariamente pra você fazer uma... Uma armadura completa Cuidado, tem um buraco aqui Onde é que você tá, mano? É... É... É, eu caí Ah, meu Deus Ai, meu Deus Já vi Ah, peraí Eu... Eu saio Eu saio Não preciso dar sua ajuda Como é que você vai sair? Eu vou dar meu jeito Peraí Vou fazer um jeito... Um elevador de água Não, não Não quero sua ajuda Pronto Sobe aí, sobe aí Eu não vou subir É questão de um Tá bom, que seja É... Eu vou continuar andando E deixar você pra trás Você que me acha depois É... Então a gente vai fazer uma base bem rapidinha aqui E a gente vai pegar uma emprestada Uma nave Para... Procurar planetas de diamante Planetas de minério No espaço Para... Por exemplo Achar um planeta de carvão E depois... É... Comerciar... É... Fazer lojas Para vender esse carvão Para outros players E ficar ricos Ou... Achar diamantes Para ficar stupidamente ricos E também achar um planeta de terra Ou pedra Para construir Uma base permanente Onde é ó... Cadê você? É... Vai... Cara... Só vai pro norte Anda pro norte E só faz isso Tá? Mais nada Vou achar um lugar aqui Um pouquinho mais plano Pra gente construir uma casa E depois eu... Ah... Tem umas planícies ali Eu vou cortar e... Me teleportar Entre aspas Porque vocês vão ver como... Se eu tivesse me teleportado Porque eu vou cortar a gravação agora Para... Chegar naquela planície E... Até o Davi chegar lá Porque... Como o Davi é retardado Como o Davi é retardado Ele vai demorar um ano Para chegar lá E... Eu já até cheguei Davi, você tá vendo as planícies? Sim Tá, beleza Quando a gente chegar aqui A gente volta Ok, nós chegamos aqui O Davi achou o seu caminho E... A gente vai... Ah, droga Acabei de notar que a gente não tem Quase nenhuma coisa para construir Davi, pega madeira Antes que escureça Rápido Beleza? Tá Eu vou fazer uma achada aqui pra mim Não, eu vou fazer... Eu vou fazer essa armadura Calma aí, calma aí, mano Eu vou fazer uma armadura aqui Ahn... Do modo pro Tá, tá, tá Olha, ó Ah, droga Eu fiz... Ah, não deu muito certo isso Fiz duas calças Eu despertei nosso ferro Fazendo duas calças Davi, eu vou te dar aqui Essa armadura Chega aqui na crafting table Eita Tá, tá pronto? Sim Toma, toma, toma sua calça reserva Nossa calça reserva E... Não tem ferro suficiente pra... Meu Deus Não tem ferro suficiente pra fazer o peitoral Então assim que eu tiver eu faço pra tu Dá pra fazer um de ouro Você quer um de ouro? Eu quero Tá bom Pra eu ficar bonito Toma Fazer o nosso machadinho Também vou fazer o... Opa Pronto Tá, vou pegar um... Coletar um pouquinho de madeira aqui Ah, faz uma forneça Ah, não Não faz Eu já tenho Fazer um... Assar nossa carne aqui Ahn... Aqui Tá O que que você tá fazendo agora? É... Fazendo machado Tá Agora eu já fiz machado Pega aí tipo... 20 de madeira Aí a gente vai ter bastante... É... Wooden Plank Pra construir depois Parapapá 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 Ah, e gente Eu esqueci de avisar também A gente não está na 1.7 Que acabou de lançar A gente está na 1.6 Porque o servidor O... O Bucket Que é o nosso tipo de servidor Ele não atualizou pra 1.7 Exatamente Ele ainda não está Na versão 1.7 Por isso a gente está na 1.6 ainda E aí não vai ter nenhum bioma Nem... É... Flor Nem nada Que teria na 1.7 Nem nada boladão Tá, pronto Já peguei 28 Acho que... Mais que o suficiente Cara, tem que ser rápido Já está quase anoitecendo Tem que ser tipo muito rápido Ai, sai zumbi Groto Chega mais, chega mais Vamos construir logo Tô... Tô coletando Mas não tem tempo Não, não tem tempo Essa parte aqui Pronto Ah, droga Pronto Que isso? De onde esse zumbi veio? Ai, caramba De onde está vindo esse zumbi? Ai Ah, maldito Maldito Del, você tirou o plugin Do apocalipse zumbi, não é? Tirei Agora eles queimam no sal de novo Quero minha carne Eu quero carne Me dá sua madeira Me dá sua madeira Valeu Eu quero carne também Eu acabei de acabar com a carne É, constrói Eu tô cheio Meu inventário tá cheio Nossa, vai ficar tão lindo essa casa Tá, limpa aí o arredor de zumbis E monstros aleatórios É, com que arma? Com seu machado Nossa, isso aqui é uma base tão... O que você tá fazendo, cara? Fazendo um piso Bonitão Tá, usa essa madeira aqui Não, vou usar a madeira que eu quiser Essa base vai ser muito apropriada Tem muito a ver com espaço, né? E pular dessa base pro espaço é pertinho Tipo, pouca evolução Caraca, eu tô no... Você tem tocha? Ah, deixa eu contar Essa base é muito futurística Eu já tenho bastante lã pra fazer Peguei lã aqui Eu fiz uma tesoura com o ferro que a gente tinha Pra... Depilar mais ovelha que tava aí por aí Vamos fazer o teto Caraca, como é que você acha Essa música depressiva, ela mó bonita Não é, ela é... Ela é triste Até agora eu não tenho nenhum monstro Mas, a gente tem que tomar cuidado Porque tá nascendo muito monstro ainda Que nem no episódio 1 Que a gente já morreu Nossa, essa entrada tá um pouquinho obstruída Aguenta aí Deixa eu diminuir um pouquinho O som da música feliz O plano não é feliz, é Por que você tapou a porcaria da entrada? Porque eu sou a raciocota Tá, deixa eu fazer uma porta Ou, ou, ou Ou, sem violência Ou sem querer Pronto Tá linda a nossa casa Tá muito futurista Tá muito relacionada ao espaço Espaço Espera, falta o... A fronteira final Falta o toque final Que jobs é isso, Davi? Pronto Nosso gramadinho dentro de casa É mó bonito É o nosso banheiro Tudo bem, o que que a gente vai fazer agora? Você tem algum item, tipo, inútil? Se você tiver, joga aqui O inútil no momento, né? Tá Jogar tudo isso aqui Não, o ouro é o último Tá, pronto Tá, o que que a gente vai fazer agora, Davi? A gente vai pro espaço Não, não, não Primeiro a gente tem que minar um pouquinho Conseguir Todas as ferramentas de ferro Você conseguir uma armadura decente Minha armadura já vai... Tá quase quebrando também Faz umas camas aí Más camas aí Camas? Ah, boa ideia Só tem nós dois no servidor Então a gente pode dormir Pra passar essa maldita noite E... Deixa eu usar o banheiro Vamo lá Dorma aí, cara Home set, home set Ah, pronto Não, cara Tem que ficar dormindo Isso, boa Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Eu me teleportei Ah, que belo dia Eu me teleportei pra fora da casa Que bugado Au Vai se foder Como é que esse que não tá queimando? Ah Vagabundo Pronto Tem um ali que tá... É... Com o arque cantado Deixa eu ver se eu consigo matar ele Vamo Vamo Ah, não Ah, e antes de ir pro espaço, cara O perraninho O perraninho O peitelinho Tá me batendo Vai embora Toma cuidado, mano Morre Morreu A gente também tem que conseguir seeds É, semente Antes de ir pro espaço Porque lá não tem comida Calças encantadas Eu quero Uma ser encantada, o quê? Calças encantadas Ah, tá Você conseguiu? Não Ah Cara, ô Davi Enquanto eu mino um pouquinho pra tu e pra nós Ah, eu vou morrer Pro co... Ah, não Mentira, mentira Onde é que você tá? Onde é que você tá? Tô na casa O quê, cara? Você não tá na casa? Ah Nossa Ai, cara Tá Enquanto eu vou minar pra gente Você vai sair por aí E caçando Qualquer tipo de animal Tá bom? Toma aí a A tesoura Pra pegar a lança Caso você ache Tá aqui Aqui, aqui, ó Aqui, mano Espada Preciso de espada Pra me defender Calma, deixa eu passar uma pra tu Cuidado Não, seu retardado Ela tava amigável Aranha não ataca de dia Não tava, ela me atacou Ela não te atacou Você que atacou ela Claro que atacou Você não sabe Por que você confia nela ou em mim? Você quer um arco pra caçar? Eu quero Você tem flecha? Tenho Então eu quero Toma aí sua espada Toma aí seu arco Tá, vai lá Casse Muitas vacas Muitos porcos Muitas ovelhas E volta aqui com bastante comida E lã Vai lá, filhão Enquanto isso, vou minar Vambora Também, tô indo Vambora, mano Você me abusa Há muito tempo Nessa série, entendeu? Um dia eu vou me vingar Porque você deixou a porcaria Da porta aberta Porque eu posso Tá, vou fazer uma mina aqui Mó linda Essa casa é muito compacta, mano Ante ecológica pra caramba Tô ligado Vamos ver a altitude Eu apertei F3 Mas podem destruir essa casa aqui Porque não tem nada de nós Atitude 69, 68 67 Tá, eu vou pular o tempo Eu vou avançar o tempo Para não ficar chato Porque minar é chato Cana de açúcar Morre galinha É, mata galinha também E pega cano de açúcar E pega Ah, esqueci de avisar É, pega muita seed Quebra muita grama Pra pegar a semente Tá bom? Então, quando a gente voltar aqui O Davi já vai ter voltado Eu já vou terminado E... Eu espero que a gente não morra Enquanto isso Então, até lá Adeus Tchau 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 Voltamos pessoal E como vocês podem ver No speed up É, bem A gente teve alguns problemas Minando É A gente conseguiu bastante pouco ferro Concentrar nossas perdas A gente perdeu uma armadura E a gente não lucrou com essa minada É, não foi uma boa ideia Ela tava infestada Completamente de monstros Feça esse buraco do inferno Calma aí E a gente voltou aqui Tinha um creeper Explodiu um pedaço da nossa casa Nossa, tá uma confusão Tá um caos completo A gente vai A gente então decidiu Simplesmente pegar nossas coisas Tudo que a gente tem Não tentar minar Porque a gente só vai perder Se a gente tentar minar E aí Ir pro espaço direto Com aquela nave emprestada Do nosso amigo, né É A gente O Davi Coletou sementes A gente vai poder fazer uma plantação lá É, tem que fazer Baldes Na verdade A gente vai fazer um poço lá também E é isso que a gente vai precisar No É No espaço Eu perdi algumas coisas Tipo minha pá e meu arco É O meu carvão Todo meu carvão Minhas tochas Mas Cara, eu acho que a gente vai precisar Achar um pouquinho mais de De carvão Porque Tipo, não tem carvão no espaço Então como é que a gente vai fazer? A gente deveria A gente tem que minar De algum jeito Pra pegar carvão Antes de ir pro espaço A gente vai ter que voltar Pra cá de novo Não, pra cá não A gente pode procurar um lugar mais Graças a Deus Então a gente vai sair dessa casa É Pegar essas camas aqui, né É Procurar carvão Pelo mundo Pegar Uma quantidade Considerável de carvão E ir para o espaço Porque aí sim A gente vai estar completamente Pronto Pra ir para o espaço Deixa esse ferro aqui assar E depois A gente vai Pega os seus ETs bons aqui Você vai usar É, pega aí Nossa, tá lagando um pouquinho Quer dizer, pra caramba Então eu vou cortar E a gente vai voltar Com um novo lugar Com carvão E E Eu não sei se vai dar tempo Pra a gente ir No espaço Neste episódio Porque esse episódio Tá bastante longo já É Eu vou checar aqui Quanto tempo está esse episódio E Eu acho que talvez A nossa ida para o espaço Fique para o próximo episódio Que a gente vai gravar amanhã Ou depois Então Vou fazer o corte E o final do vídeo Vem a seguir Olá pessoal Nós voltamos E Eu surgir com uma grande ideia De Já que a gente não está conseguindo achar carvão Em nenhuma caverna A gente vai fazer Uma coisa que quase ninguém faz No Minecraft Carvão digital Charcoal Davi Charcoal Que é Charcoal Porque ninguém nunca usa Para nada E Como a gente não está achando carvão E a gente não quer ir para a mina Porque tem essa coisa lá Ah Ah foi só falar Que eu achei carvão Tá de sacanagem Davi Vai ali e pega aquele carvão Que está na superfície Está ali ó Ali na frente Enquanto isso eu vou fazer um pouco de charcoal Para a gente ter uma diversidade E Quantidades bem grandes De carvão Ou charcoal Que a gente vai precisar Chegar esse aqui Não Esse aqui não Esse aqui a gente vai precisar O que que eu vou jogar fora Jogar fora Nossa Nossa lã Porque a gente perdeu O resto da nossa lã Então E com isso Acho que a gente vai encerrar O episódio 3 Da nossa série E no episódio 4 A gente vai fazer A nossa excursão Para o espaço Explorando Planetas de minério E colonizando Algum planeta Talvez ligando Dois planetas Criando uma Federação espacial delta Ou talvez Matando pessoas Sei lá É A gente Ainda vai ver O que a gente vai fazer no espaço Mas Vai ser um episódio Bem interessante Bem legal Para vocês Então pessoal Obrigado por assistir Se você gostou do vídeo A campanha e o resto da série Inscreva-se no canal E Até O episódio 4 Um abraço Valeu 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 Inscreva-se no canal Legenda Adriana Zanotto